E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel e finalmente vou trazer esse vídeo pra vocês Eu matando o Nebuloso, é isso mesmo, eu matei o Fantasma Nebuloso, o Megalodon mais raro de todos os mares do Sea of Thieves Então se esse assunto te interessa, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo E nenhuma live que acontece lá na roxinha, twitch.tv barra Liga do Jorel A gente tá com um canal novo também, um canal de vlogs agora que está iniciando hoje, neste momento também Chamado Jorel, então procure este canal que você me encontrará também Pra você saber mais um pouco da minha vida pessoal aqui, demorou? Tamo junto, eu paro pro vídeo Bom galera, você deve estar imaginando uma Jorel, aonde que você encontrou esse nebuloso Que eu vou ficar rodando lá pra encontrar Eu recebi de presente esse nebuloso, como assim de presente? Eu estava iniciando uma aventura com a minha corvetinha em Gallions Grave, quando de repente recebi uns beats E uma mensagem do amigo Fernando dizendo que ele estava com um nebuloso, atacando a sua corveta e que ele estava solo E que seria muito legal eu participar ali e matar junto com ele Em questão de 0.0 segundos eu aceitei o convite e fui lá ajudar ele a matar o nebuloso Até porque é um bicho muito perigoso, pode aí arrancar braço, pernas dos piratas e nunca mais né, você vai ter o seu bracinho de volta Ah mentira, me chama velho, pelo amor de Deus, me chama Tag Capitão Jorel, meu Deus do céu velho, para a música, Capitão Jorel Meu amigo, esse dia chegou Não, eu sou louco, eu estou louco, não, eu não estou louco Como que eu me comporto? Ah, estou passando mal Estou ouvindo o barulho do Mega Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não é possível É ele E aí meu Deus do céu Muito obrigado por ter me chamado Que isso Só tem um probleminha, estou sem comida aqui Fica num ganhão aí que eu vou ficar na pausada Ai que lindo Me morde Tem um galeão ali velho Tem um galeão ali também Eu acho que estava fazendo o corte de novo Caraca, mano, eu estou tremendo velho Aí azedou Boa, jogaçada É isso Toma Mano, meu Deus do céu É isso, chat Para nele Ai, ai, ai Meu Deus Sou eu meu Vai morder tua mãe Sou eu meu Ô, praga Vou morrer aqui velho Vou morrer Pelo menos eu vou morrer Mano, como que eu te agradeço por esse feito maravilhoso Meu querido, você já está me ajudando Porque eu estou rushando para pegar a lenda de A lenda na maldição de Shores of Gold E estou na lorota 8 Então eu estou pegando os diários agora Aí vai ficar faltando só Pronto, já sei Se você quiser me ajudar Me ajudar não Fazer a última lorota A 9 Quando eu for pegar a maldição do ouro Eu já vou ficar feliz Quanto que falta para você Pronto, eu vou fazer Eu vou pegar todos os diários Eu acho que faltam 4 diários da última E fazer mais duas vezes a lorota 9 Aí quando eu for fazer Eu te chamo lá no chat Eu mando uns bits lá no chat E te aviso Mas você já Falta pegar os diários da última? Falta, faltam 4 Mas os diários da última Eu pego junto com você Fique em paz Pronto, meu guerreiro Mano, se você quiser O tryhide aí Que a gente faz isso hoje Pronto, fechou então Demorou? Falta só a 8 Eu já vou puxar a 8 aqui então Estou na Estrela da Alva Demorou Mano, eu vou fazer com você Bora Vou te chamar a Discord lá Ok, dá Eu já vou fazer com você